Olá amigos, bom dia para todos. Sejam bem-vindos à nossa classe em Turco e Português. Hoje aprenderemos o assunto presente no Turco e Português. Se vocês querem, podemos começar pouco a pouco e escreverei aqui alguns verbos em Turco e Português. Estou começando, aqui escreverei o primeiro agente e depois vou excluir bem, bem eu, Sem-tu I Wo-si O Eli Ela Biz nos sis vos i vos is Onlar eles elas sim amigos aqui escrevei a gente e agora vou excluir e porque começarei escrevendo os verbos agora estou excluindo e estou começando nosso primeiro verbo peixir peixir pixiririm cozinho peixirir cozinho peixirir cozinho ou os de cozinho eu escreverei uno eu escreverei os de cozinho os de cozinho peixirir outro a outra gente a outra pessoa peixirir ele ele a cozinha ele cozinha a outra pessoa peixirir cozinho 트� o up o ciento e ci i e o O que você pode fazer? Pichirir vocês? O que você pode fazer? Pichirir eles? Eles 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 cozinham? Sim, amigos Escrevei o primeiro verbo E agora o segundo 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 verbo E aí 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 trabalha E aí 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 Vocês trabalham Eles trabalham Sim, amigos Escrevei Quatro verbos E por um momento Vou deixar para vocês escrever Ou tomar fotos E vou excluir estes verbos Para escrever mais verbos Se vocês querem Estou excluindo Agora isto Continuando Por exemplo Por exemplo Por exemplo Bırakmak Jeju Bırakırım Jeju Bırakırım Jeju Bırakırım 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 Jeju o voce jaja e eu estou escrevendo somente um e outro o bırakırız cejamos o o o o bırakırsınız o o o O que é J.J.? E o que é J.J.? E o que é J.J.? Siga amigos, acabei isto verbo também e outro verbo. Aldatmak enganar, aldatırım enganu, ey enganu. Alda, perdoa, aldatırsın. Aldatırım engana. Aldatırım engana. Aldatırım enganamos. Aldatırım enganamos. Aldatırım enganamos. Aldatırım engana. Aldatırım engana. Aldatırım engana. Aldatırım engana. Por exemplo. 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 E escreveu. 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 e eu gosto de escrever outro verbo por exemplo tanemak Konyeser Tanımak Konyeser Tanıyorum Konyesu Tanıyorsun Vos yi Konyese Tanıyorsun Vos yi Konyese Tanıyor Tanıyorsun Vos yi Konyese Tanıyoruz 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 Konyese Tanıyorsunuz 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 Vos yi Konyese Tanıyorsunuz Vos yi Konyese Tanıyorsunuz Vos yi Konyese Tanıyorlar 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 Elis yi Konyese Konyese Amigos Tanıyoruz Tan wunderbar Eşli 바라� Eşli Continuando por exemplo. Unutmak Eskeser. Unutmak Eskeser. Unuturum. 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 Eskeser. Unutursun. Voze Eskeser. Unutursun. Ozu Eskeser. Unutur. Eli Ela Eskeser. Unutur Eli Ela Eskeser. Unuturum. Unuturum. Eskesemus. Unuturum. 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 Unutmura. Unutmura. Vadim por aqui? Esqesen. Evidem. Unutmura. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso, é isso. É isso. 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 Outro verbo, começar, başlamar, começar. Amigos, amigos, não posso escrever. Başlamar, começar, başlarım, başlarım, başlarsın. Gozi, começa. Gozi, começa. Gozi, começa. Başlarız. Başlarız. Başlarız, começamos. Başlarız. Gozi. 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 Başlarız. 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 Outro verbo. Başlarız. 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 Ve 누� dere accommodations. Başlarız. Başlarız. Yardım edelim. Ajudo. Yardım edelim. Ajudo. Yardım edersin. Yardım edersin. Ajudo. Yardım edersin. Eli, Eli, Ajudo. Yardım eder. Eli, Eli, Ajudo. Yardım ederiz. Yardım ederiz. Acıdamız. Acıdamız. Yardım ederiz. Acıdamız. Yardım edersin. Yardım edersin. Ve dışı ajudo. Ve dışı ajudo. Ve dışı ajudo. Yardım edersin. Yardım ederler. Eli, 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 Ajudo. Yardım ederler. Eli, Eli, Ajudo. Bu dışı ajudo. én Yardım edersin. O último verbo! Nosso verbo! O último verbo! Aramak! Chamar! Ararum! Aramak! Chamar! Chamar! Ararsın! Chamar! 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 Arar! Ele ele chama! Ararız! Chamamos! Ararsınız! Ararız! Ozi şaman! Ararlar! Onde? Eles ele... Ara? Ararlar! Onde? Onde milenには Elis, elas. Namun. Sim, amigos, como vocês estão vendo, eu escrevi muitos verbos em turco e português. E, como vocês estão vendo, por agora não tenho nada mais a dizer sobre este tema, assunto. Muito obrigado por me escutar e quero dizer para todos por hoje, Feliz Ano Novo e até logo nas outras graças. Tchau, amigos.